é uma pessoa mostrando aqui pimenta de cheiro aí não é tão no ponto aqui ó aí a gente malaguita os pés de bodinha então deu uma praga aqui agora tá matando tudo os pés de pimenta tá tudo amarelo aí pode vir aí né uma pena né pessoal se inscreve no canal deixa o like aí valeu